E o CD ficou com eles. Recebi proposta pra ir pro Saborear. Caraca, véi. Do nada, assim, como foi essa proposta? É assim, o Saborear... Eu não vou entrar muito a fundo aí, porque ele envolve tanta coisa, mas assim, o Saborear... Primeiro que o Eivaldo era muito meu amigo. Porque ele ia sempre nos shows e tal. A gente até chegou a cogitar fazer uma produção com ele. Certo. Do meu CD, do meu trabalho, o Léo Lira, produto novo. E ele me conhecia, ele sempre chegava um pouquinho antes, ele sempre via o finalzinho do meu show. Ele gostava muito do meu trabalho. E o Saborear teve um período, o Saborear, que foi meio sombrio, vamos dizer assim. Certo. Tu diz sombrio, em que sentido? Dá até um corte aí, porque eu vou te falar que o Saborear acabou sendo um desastre na minha vida, aspas. Caraca, velho. Astras. Por que que eu vou dizer aspas? Porque tem coisas de ruins que acontecem com a gente, que servem pra trazer coisas boas, cara. Eu acredito nisso. E trouxe muita coisa boa. Mas foi um desastre. Vou te falar por quê. Vamos lá. O Saborear teve um problema judicial, porque tinham vários donos, a banda, e uma parte dos donos discordou dos outros e aí separou. Certo. Eu fui convidado por uma das partes, que não tinha ainda o direito de usar o nome. Entendeu? Aí, beleza. Mas eles precisavam trabalhar e tudo. E aí, me chamaram. Eu sabia em partes, assim, eu não sabia muito bem e tudo. Mas eram pessoas que eu gosto até hoje, que eu sempre entendi, sabe? O que aconteceu. Mas o que eu passei lá foi difícil. A gente foi pra lá, os primeiros meses foi show de bola, foi pra banda, foi um sonho, porque era uma banda de porte nacional. Tu acha que nessa Saborear foi a tua virada de chave na música? Na música. É, isso. Foi importante. Por quê? Porque o Saborear era uma banda nacional. Eu era um cantor regional aqui de São Paulo, que não era nem cantor de palco, porque eu era tecladista e cantor. Certo. E nunca tinha cantado segurando o microfone na mão, cara. Eu falei assim, mano... E existe diferença? O cara que canta, que toca? Sério, cara? Você é acostumado a vida inteira a estar aqui, assim, né? Aí você pega o microfone e faz o quê? Eu lembro que eu num programa de TV, lá da TV Diário, eu tava assim, ó, e eu pensei que eu tava arrebentando, dançando. Quando eu fui ver o vídeo, eu tava praticamente parado com o microfone na mão. Cara, é muito diferente. Fui pra banda, cara, e assim, eu passei muita dificuldade lá. Muita dificuldade, porque a banda tava com esse problema na justiça e tal, não podia tocar. Às vezes a gente ia pra um programa de TV... E tu tinha consciência que não podia tocar ou não? Ou tu não tinha essa consciência? A gente foi descobrindo no andar da carruagem. Aí, até então, eu já tinha saído de São Paulo pra ir pra Fortaleza. Aí, tava lá, o dinheiro foi acabando, a banda com dificuldade financeira, não podia pagar e tal. Não era por maldade do pessoal, era realmente pela condição desse problema. Ia fazer um show, não podia, chegava um... Como é que é o nome do documento do pessoal da justiça? Uma intimação. Uma intimação. Chegava num programa de TV, não podia fazer o programa. Caraca. E aí, chegava a hora de pagar a mensalidade, não tinha. Aí, dava um... Oh, meu, o que tem é isso aqui? Cara, eu cheguei a um ponto de não ter dinheiro pra ir na lan house, assim. Não tinha 50 centavos pra ficar meia hora na lan house pra mandar mensagem. Pra casa. Acredito, cara. Tipo, cartãozinho, a gente comprava cartão ainda pra falar com a família, né? Aí, eu ligava. Eu lembro, no final de ano, cara, minha mãe liguei pra casa e falei... Oi, mãe, tudo bem? Oi, pai. Eles dão uma festa gigantesca em casa, cara. Comida, fartura, tal. E eu, velho, eu lá, velho, não sabia nem se ia jantar, bicho. Porque a gente, numa sede de banda, a cozinheira fazia comida pro almoço. Os meninos até achavam que ela tava fazendo a potidade que ia dar pro almoço pra janta. Mas é uma banda, cara. Uma banda tem muita gente. Nem todo mundo tem consciência de comer agora e esperar pra guardar pra de noite. Então, às vezes, acabava no almoço. De noite, às vezes, quando tinha mesmo no arrozinho com a gordura ali que sobrou. E olha lá, né? Eu acho que às vezes nem tinha, cara. E aí, eu lembro até de uma situação, uma pausa rápida. A situação, cara, que eu passei que um amigo nosso lá falou... Léo, vai ter um show não sei aonde, cara. E eu falei, cara, não vou não, velho. Pô, cara, que desfeita. Mas eu não queria porque eu não tinha dinheiro, né? Não tinha nem um real porque eu não tinha. E aí, cara, resumindo, desculpa aqui que eu... Eu devo ter TDAH, porque eu vou mudando o assunto. É porque eu ia falar, meus pais não sabiam da situação que eu tava passando. Só pra deixar claro. Eu falava com eles, tava fartura em casa, eles não sabiam o que eu tava passando. Eu não falava pra eles, né? Certo. Então, tipo assim, falava... Porque às vezes o pessoal pode falar, pô, sua família é bem em casa e não ajudava você. Eles nem sabiam, eu escondia deles. Vigia que tava tudo bem. Cara... Fala...